Começando mais uma semana em Sankseye Awakening nesse vídeo, nós vamos falar dos lembretes, sendo que tem coisas novas aí pra falar pra vocês referente aos lembretes. Também temos a continuação do banner da partida confirmado, pelo menos, né? Pra aquela galera insegura aí, pra ter certeza também. E vamos falar sobre umas novas builds que foram destaque aí de novidade no Jamiel. Então sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nankseye Awakening, então bora bater papo sobre isso. Então, começando pelos lembretes, hoje atualizou as nossas lojinhas da semana, começando mais uma semana. Então não esqueça aí de pegar o seu mercado Arena de Jornal, delicinha, Shun, MM e Atena aqui, muito OP aí. E o Araia Chique também, né? Ele nunca está ali na pool, hip total. Continuando aqui, né? Vamos ter aquela quebra de expectativa já esperada, que não teremos aqui o Tanatos, Mas já está aí o Hypnos, depois o Oxeus, espero que depois o Tanatos. Temos aí o mercado também, pra pegar o pacotinho de 10 Diamantes aqui. E fazer mais vigor aí com apenas 10 Diamantes, super custo-benefício também. E não esqueça de dividir, porque, né? Tem aquelas recompensas aí pra você resgatar hoje também. E referente a eventos, está aqui o Mundo Super 4, que não esqueça de pegar aqui os seus bilhetinhos, né? Pra galera que está hypando aí o nosso PvP Melee e PvE. Se vocês quiserem ver o vídeo do PvP Melee, como que foi o meu resultado, Eu vou deixar nos caras que foi o vídeo postado no sábado. Então temos o meu primeiro dia brincando de usurrir, né? Jogando o bilhete fora. E temos eu jogando sério aí, é pra conseguir as 6 vitórias também. Se vocês quiserem ver como que foi a minha luta, fica à vontade. Como também os spoilers para a atualização de quarta-feira, que eu postei ontem pra vocês. Que eu esqueci de fazer o vídeo sábado e saiu ontem. Não, acontece, gente. Acontece. Sábado estava meio agarrado. Então, continuando, temos hoje uma novidade também. Uma nova skin revelada. É o nosso Manigold Praia. Manigold Surfista. Então vamos ver aqui a sua play. Então, o visual. Vamos falar do visual. É o visual praia, né, galera? Eu não curto nem o visual praia. A galera que curte ver os personagens femininos também, né? Não curto os visuais praias aqui. Acho muito apelativo o das Amazonas e alternativo demais os do Zó. Mas, enfim, tem gente aí que curte. Com certeza, se eu pegasse, eu iria colocar? Colocaria. Mas, assim, tá aí. É um Manigold de férias, né, cara? É um cara que tá aproveitando aí as suas férias. Então vamos conferir agora a sua gameplay. Como que vai ter as alterações aqui das habilidades. Nenhum efeito adicional no ataque básico, né? Você não vê nenhum brilho diferente. E ele usa a paleta de cores azul nas suas habilidades. E ele tá com uma skin de paletas azuis também. Eu não sei se teve alteração aqui na sua segunda skill, né? De puxar ali as almas. Deu um mondinho ali, mas não sei se a onda tinha anteriormente. A esfera de fósforo ainda permanece a mesma. Aqui eles mudaram a animação também. Antes era uma onda que saía de cima do inimigo e ia crescendo. Aqui parece que ele dá uma onda no meio na luta. Tá vendo? Uma parte que sai dele. E mais rápido também. Pelo menos teve uma alteração de efeito. Isso já dá uma valorizada na skin pelo menos. Então fica reciclando todas as habilidades. Fazendo um serviço aí bem preguiçoso. O ataque final dele dá passivo também, sem nenhuma alteração. E essa aí é a análise, né? Que eu posso passar pra vocês referente à skin do Man Gold, né? E pra fechar, vamos só apresentar aqui umas novas builds. Sempre tem aquela galera ou nem? Sugere aí novas builds. Eu sempre sugiro. Usa no Jamiel e vê no lendário com as suas melhores opções. Mas aqui, bem inusitado, eles não estão usando muito. Uma nova build de sangramento Speed. Então temos essa variação aqui de Tapinha com Shura e Afrodite Doku. Bem ofensiva que perdeu, inclusive, todas. Dica de passagem, a Pártida. Ela teve uma adesão ok aqui no Jamiel. Então foi bem melhor do Cosmita. Foi bem melhor do que o Hada SD. Ainda não está melhor do que o Afrodite. Mas pelo menos ela teve uma adesão até ok. Vários jogadores usaram a Pártida aí. Os que venceram lá. Esse aqui primeiro, ela venceu. O time do sangramento, infelizmente, só perdeu. Acontece aí nas melhores famílias também. Agora vamos para uma outra build aqui. Aqui temos a participação da Pártida e ela venceu. Aqui também temos a participação da Pártida e ela venceu. Então sempre tem aquela galera... O personagem não faz nada. O personagem é ruim. Pô, o finalista do Jamiel está usando o personagem que não faz nada. É tipo isso na hora que a gente lê esses comentários, né? O cara chegou na final. E... Ah, é por causa de dinheiro. Ele está disputando com quem tem dinheiro também. Então não faz sentido também esse argumento. Aqui é gente muito P2W. Então eles usam sempre as melhores opções e a Pártida ganhou. Então temos aqui a build de sangramento vencendo. Desta vez, finalmente. E aqui perdeu o time de sangramento. Vocês podem ver que tem a variação de Artemis. Normalmente tem o Defto, né? Para fazer aquela mitagem de todo mundo atacar primeiro. E tem a variação do Defteros ao Wish, né? Para acelerar aí o Defto também. Como é Jamiel, eles usam às vezes o Wish por causa do Defteros poder ser utilizado em outras builds aqui. Aqui também o build de sangramento perdeu para uma outra build de sangramento, né? Aqui para a build de Ishii, perdendo aqui para a build da Artemis. Tá certo? E... É isso. E aqui permaneceu perdendo bastante. Porque essa build de sangramento nova. É uma build muito kamikaze. Como é a build, né? Dessas que você vai vencer na roda da 1. Ou você vai vencer na roda da 1. Ou você perde. Ela é muito fraca contra camos divinos também. Só que não tem Saga Sapuri, né? Vocês repararam? Não tem o Saga Sapuri que rebenta aí com o camos divino também. Aqui, ó. Cara, o... Venceu o build de da Artemis aqui porque... O Defto jogou primeiro. Né? Teve o Shuro tirando as speed, né? Dos personagens. Tirou a speed ali do... Do Wish e o Defto jogou primeiro. Aí, ó. Já arrebentou o Shuro e tá muito danudo. Olha só esse Shuro. Tem condições, né, cara? Olha só. Três. Venceu, velho. Sem condições. Então, é uma build que tá muito forte. Mas, obviamente, se o cara tivesse tancado... Iria aí o... Iria... Como posso dizer, se não tivesse um Shuro MM... Redutor de dano de poder barão divino... Xion... Tem uma certa dificuldade... Essas builds, como caso, de passar por essa defesa... E o inimigo sobreviver... Você tá meio que ferrado. Mas, assim... É uma build bem legal, né? E dando um ar a mais aí... Para a build de sangramento... Para quem quiser testar. E, com certeza, eu vou testar essa build aí de sangramento. Talvez hoje eu faça o live. Então, aguardo vocês aí na... De duas às quatro, né? Para a gente brincar um pouquinho de live... Lá no canal NemLive. Fica o link na descrição. Tem que subir de rank, né? Tô aí no Platina 1. Vamos chegar aí... Não, no Diamante 1. Vamos chegar no Imortal. Para quando chegar aí a parte... Eu já temos os Banemento Triple. Mas é isso, galera. Esse aí foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Agora é só mesmo aguardar o Cagarro. Que é a maior estreia aí da semana. E se vocês quiserem ver os vídeos anteriores... Fique à vontade. Esses três aí... Estarão nos carros. E... Fui! Fique à vontade.